Tô de casa! Ê, lindão! Já tava achando que você não ia chegar. Olha o que eu trouxe aqui. Porra, arrasou! Caramba, o máximo que eu consegui carregar. Mentira, mentira, mentira. A gente tava catando as pequenas. Meu Deus, ele tá muito... Olha a festa lançada e toda. Foi bom demais ter o lindo de volta hoje. Ele trouxe o que a gente tava vibrando e precisando pegar, que foi folhas maiores. Então assim, foi incrível porque foi uma... Porra! Porra! Não, Fui, só te dizer, te dizer que isso é menos da metade. É menos, velho. Sabe quantos ela levou? 35. 35. Mentira. Caralho, depois a gente pegou um caio de caju. Aonde? Aqui. Mais de 60. Mentira. Esse aí da frente. Como que a gente não viu isso antes, velho? A gente viu aqueles dois e foi pro fio e não parou pra olhar aqui mais. Sim. A gente pegou tudo aqui. Porra, velho. Vocês passaram bem. Tava preocupado, velho. Não, velho. A gente passou bem. Muito bom chegar em casa, né? Ser recepcionado por um cesto enorme de caju. Não, se vocês for lá no vermelho, vocês escolhem lá o que traz de matéria-prima, velho. Porque lá tem tudo. Esses capim assim, tem um caro, entendeu? Ela disse que tinha muita coisa lá. E aí? Ah, já? Voltei. Deixou nem esfriar a água. Eu trouxe tudo. Tudo? Felicidade, amor. E aí? Sentiu minha falta? Muita? Muita? Eu também. Muita saudade mesmo quando ela chegou. Ela veio com a energia muito boa. Tom, essa surpresa é uma surpresa que vai nos ajudar muito, 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 muito. Vamos mostrar trajetória aqui. Tcharam! 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 Caracos, galera. A gente gastou 60 hoje, aí as meninas ficaram com 20, aí eu trouxe 35 e a gente foi comendo, 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 entendeu? Caju pra caraco! Dá pra se manter, pelo menos aí, uns dois, três dias aí, olhe lá. Beijo! Nossa, que delícia, mano. Beijo! O caju deve tá muito gostoso. Vamos de pó? Vamos. A mão não tá. Ah, vai assim mesmo? Caraca, eu tinha certeza que você ia ficar feliz, que é surpresa. Caraca. Olha o tamanho do caju. Nossa, mano. Que docinho. Não é docinho? Tirou a onda. Beijo doido caju. Ai, meu Deus. O que é melhor na caixa? Sem pergaminho. Só comida. Só comida. Só quero que a caixa dê comida pra gente hoje. Deixa a gente quieto. Ai. Né? Dar um alimento pra gente se nutrir. Gente. Aaaaah. Sem pergaminhos, tem 3 pergaminhos. Quer ler? Vamos lá. Ai. Hoje é dia de catar sururu e ostra no mangue. Peguem o facão, o cesto e o mapa que os levará até o local indicado. Antes de saírem, deixe o alimento que está na caixa no abrigo. Boa coleta. Uhuuu. Tá vendo? Coisa boa, viu? É isso. Sururu e ostra. Eu vi dois negócios assim. Eu achei que era um escândalo também, velho. Tchau.